Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar, gente, de perdas. Novamente na estrada, a gente vai trazer todos os detalhes pra você. São cinco vidas que se foram. Antes, um recado rápido pra quem não tá inscrito aqui no canal. Pra fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão da inscrição. Fica localizado logo abaixo do vídeo. Minha gratidão sempre a você que faz parte da família do TV News. E, claro, nossos sentimentos aos amigos e familiares das vítimas. De acordo, gente, com as informações aqui do portal Agnotícias G1, três crianças e dois adultos da mesma família acabaram perdendo a vida num acidente na BR-040, que fica localizada na Grande BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. O motorista tava indo pro Rio de Janeiro quando teria perdido o controle e batido de frente com um caminhão. muito triste a gente vendo aí as imagens, nossos sentimentos. E até a próxima conexão.